Música Banana frita e paçoquinha são comidas típicas da festa junina. Com a época se aproximando, muita gente vai à feira para comprar os ingredientes das receitas. Só que este ano, eles estão mais caros. O principal vilão é o milho. Na feira do produtor Zona Leste de Manaus, a espiga custava 50 centavos. Agora é vendida a dois reais. Tem cliente que reclama, né? Só que aí não tem como abaixar. Não dá para dar desconto? Não tem como dar desconto, porque já está no limite, entendeu? Coco, maçã, mandioca, eles também ficaram mais caros. Uma das causas é o aumento do custo da energia elétrica e dos combustíveis na produção agrícola. Como esses produtos, eles estão relacionados à produção agrícola e também à produção industrial, e ambos consomem energia e combustível, então o custo, a elevação do custo desses insumos está sendo repassada para os alimentos. O aumento também afeta quem trabalha com pratos típicos. Aqui nessa banca, por exemplo, a alternativa foi deixar o milho e o fubá de lado e investir na culinária amazonense. O tacacá, nós, amazonenses, temos o material todo aqui no nosso mercado, bem mais em conta. Sobe um pouco, né, devido às festas juninas, aos eventos, mas com certeza é mais viável o tacacá. De acordo com os economistas, os preços devem se manter altos durante o segundo semestre do ano. Quem quiser fazer os pratos típicos, pode adaptar as receitas com ingredientes regionais. Um exemplo é o mamão. Mas para quem está com o orçamento apertado, como o seu Moacir Lemos, o jeito é deixar para o próximo ano. Eu não compro, todo domingo eu compro, agora não estou comprando porque está mil dias. Está muito caro. O dinheiro está muito difícil. O dinheiro está muito caro. O dinheiro está muito caro. O dinheiro está muito caro.